Bom dia pessoal, aqui é o Pós do Pantil, com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal E hoje pessoal, eu estou com mais uma super d pra vocês, gente Hoje gente, nós vamos estar falando da estaquia do caju amarelo gigante Nós fizemos um vídeo ensinando você a enxertar E hoje nós vamos estar ensinando você a fazer a estaquia, gente Lembrando, para você fazer uma estaquia de uma frutífera, você tem que fazer uma estaquia que já produz, é bem melhor Mas pode, aqui a árvore que eu tenho não produz, eu posso fazer, pode também A única diferença é que você faz uma árvore que já produz, você está produzindo o crone de uma árvore mãe Então, com um ano, dois anos, ela já vai estar produzindo, tem que ver que até antes Entendeu? E de uma árvore que não produz, é bem mais difícil Então, hoje o vídeo é sobre o caju gigante e amarelo, nós vamos estar trazendo estaquia para você Acompanhe o vídeo, assista o vídeo até o final, você aprendeu passo a passo Voltamos aqui, gente, com essa belíssima imagem que eu apresento vocês com muito orgulho No enraizamento dessas estacas do caju gigante e amarelo Essa fruta é deliciosíssima e eu aprecio muito porque um caju só você faz, como eu posso falar, um litro de suco forte Um caju é uma jarra, pronto, para melhor você dizer assim Então, vale muito a pena você ter essa árvore na sua casa, gente O procedimento é bem fácil Mas, poison, o caju, ele pode enraizar sem esse hormônio Pode também, gente Nós já fizemos, comprovamos Sim, é possível sim A sua estaca é enraizar Sem você ter o hormônio Então, qual é a diferença, poison, que tem com o hormônio e sem o hormônio A diferença que tem, gente, é que com o hormônio você vai ter essas raízes aí todinhas Ela dá um acrescimento de raiz espetacular, tá entendendo? É um enraizamento espetacular E sem o enraizador, gente, ela vai enraizar, mas vai enraizar mais fraquinha Vai botar mais raiz, mais pouquinha Tá entendendo? E como vocês podem ver, o mais espetacular é essa muda que nós estamos aqui Bem pequenininha, mal o tamanho de sua raiz Olha o tamanho da raiz A mesma coisa é só estar aqui, enraizou rápido A do caju, ele enraiza rápido Não demora muito pra você ter esse enraizamento não Não é como a jabuticaba, nem a pitanga não É bem mais rápido estar aqui a do caju Pra você estar utilizando aí Essas mudas aí, pessoal, tá com aproximadamente dois meses De dois pra três meses Pós O processo feito, né? Sempre na sombra, humildade Tratando que nem um paciente, né, gente? Porque quando nós estamos fazendo a estaquia do caju Ou de qualquer outra frutífera Nós estamos operando um paciente Então esse paciente tem que ficar de repouso Só água e sombra e água fresca Que nem de um ditado Tá entendendo? E como vocês estão vendo, essa vista aí espetacular aí E todas já estão saindo brutos Tanto nessa como na outra, em todas Já estão saindo brutos E hoje nós estamos aí trazendo pra vocês aí A estaquia aí do caju amarelo gigante E pra nós darmos início a esse projeto O que é que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar, como todo dia nós estamos aí Trazendo esse hormônio endobutílico É... Um hormônio ácido, inovador aí Que veio aí pra inovar aí E você vai estar adquirindo ele aí No mercado livre, na internet Ou se não, sendo a sua cidade De cada jardinagem e floricultura Você pode também estar adquirindo E ele é bem fácil Ele tem em várias versões Tem a versão talco Tem a versão sal Mais grosso E é muito fácil de você estar utilizando Esse hormônio endobutílico É... Pra você estar utilizando ele Ele é bem simples Você só vai... Precisar da sua estaca Você vai estar pegando o que, gente? Você vai pegar uma estaca É... Viborosa Eu... Eu digo assim Quanto mais Lenhosa Melhor Na minha opinião Você vai pegar uma estaca Assim, ó Vem? É... Quanto mais Lenhosa Melhor, gente A estaca Pode ver que tá raspada aqui, ó Estão todas verdes Você deixa uma folha só E é muito fácil O que você vai fazer em seguida? Você vai pegar Seu estaca E você vai botar No seu hormônio E vai deixar Durante Meia hora, gente Não pode passar de meia hora, gente Por que não pode passar de meia hora? Porque se passar de meia hora Sua estaca Pode vir apodrecer No... No solo E não é isso Que... Que nós queremos, né? Então As regras Do... Quando você compra seu hormônio Vem tudinho Explicando O modo de preparo E uso E utilização E... Diz pra você fazer É... Meia hora, né? Então A de... Diga a vocês aí Meia hora tá bom Você bota aí Meia hora aí No seu hormônio Ah, pois Mas... Eu vou... Tenho várias estacas Eu vou fazer isso Em várias estacas Não, gente Esse procedimento Que nós estamos fazendo É pra você Que tá querendo É... É... Fazer um estaca Duas, três Se você quiser fazer É... É... Muitas estacas Você vai utilizar Uma colher de sopa Rasa É... E meio copo de água Entendendo? Essa meia colher de sopa Que eu falo É uma colher da pequena, gente Não é uma colher da grande, não Viu? É uma colher da pequena Daquelas de... De café Uma colher daquela ali Rasinha Em meio copo de água Você mexe E bota suas estacas Tudo dentro Meia hora Elas vão beber Que é uma maravilha E depois de meia hora Que nós vamos fazer Nós vamos tirar Nossa estaca Vocês vão precisar Ter aí Na casa de vocês Um... Um pote desse É... Ou é um pote De prástico Pode ser copo descartável Ou pode ser de danone Tem que ser prástico Assim, ó O jeito que vocês estão vendo Tá vendo? Você vai molhar E você vai enfiar Sua estaca Nele Gente Aqui, ó Você vai enfiar Você vai Deixar Essa muda aí Na parte da sombra Nunca você vai deixar No sol Porque lembrando Que é um paciente Tem que ficar de reposo Vai ficar sempre Tomando água E sombra fresca Lá, ó E lembrando, gente Quando você fizer A muda aqui Aqui é o lugar definitivo Você não vai poder tirar Que nem nós tiramos Essas mudas Senão você vai Correr o risco De você perder Sua muda Então quando germinar Nascer o broto Tudinho Você vai E bota a terra Por cima da areia Que é melhor Você bota A terra Depois vai descer Pra baixo da areia Vai formar um torrão Vai misturar Vai botar A raiz E tudinho Vai dar tudo certo E depois você vai Tirar seu torrão Você vai ter sua muda Excelente Sem precisar De você gastar dinheiro E ainda mais Uma muda pequena Que você pode fazer Bonsai E já produz Muito bem mais rápido Que você plantando Pela semente Entendeu? Você vai deixar aí, ó E daí já tá pronta O procedimento É bem fácil Bem simples Aqui você vai Tirar o torrão Quando tiver essa muda Pronta E planta E é isso aí Como vocês estão vendo O vídeo de hoje Foi isso aí Pessoal É Vou deixar uma descrição Bem legal aí Sobre a respeito Desse caju É Todo dia Nós estamos aqui Sempre trazendo Vídeo pra vocês É Sempre na parte Da manhã Ou na da tarde É E você que é novato Tá chegando agora No canal Você se inscreve aí No canal aí Pra tá acompanhando As próximas notificações Compartilha Com tuas amizades Tem uma amizade aí Que tá querendo aí Ter uma frutífera No que tal E tá Você tá vendo A plantando pela semente Amostra o canal Depois a ele Que ele vai aprender A inovação E não vai perder tempo E vai vir Pra nova geração Que é Estacas Rápidas De se fazer Sem precisar Ter nem lá E nem cá Então é isso aí Pessoal Nós vamos ficando Por aqui Amanhã nós estaremos Aqui nesse mesmo horário Nesse mesmo canal Fiquem com Deus E tchau Tchau Gente Tchau